Oi, oi minhas divas! Tudo bem com vocês? E hoje a Clarins está vindo com a receita de um mel capilar maravilhoso! E a base desse mel é uma fruta que eu gosto demais de usar nos cabelos. E essa daí está na classificação das frutas impulsionadoras do crescimento capilar. Olha que maravilha! E não é só isso, ela também vai ajudar a encorpar os fios e também vai dar um brilho extra no cabelo. Mas antes de ir para o passo a passo, eu gostaria de lembrar vocês que a Clarinha continua presenteando vocês lá no Instagram, arroba no Vale da Maria, com o cronograma capilar personalizado. Ou seja, eu estou escolhendo algumas meninas para fazer esse cronograma, que é uma forma de agradecimento a vocês. Como é que funciona? A cada publicação que eu vou fazendo lá, vocês comentam dizendo como é que está o cabelo de vocês. E é dessa forma que eu vou escolher as meninas para fazer o cronograma. Ou seja, quanto mais complicada, quanto mais no bagaço seu cabelo tiver, mais chance você tem de ser escolhida para ganhar esse cronograma capilar, tá bom? Então você vai colocar lá como é que está seu cabelo nos vídeos que eu vou publicando, nas fotos, enfim. Coloca lá como é que está seu cabelo e não esquece de marcar uma amiga, tá bom? E agora sim, vamos para o passo a passo desse mel maravilhoso. Para fazer esse mel, eu irei precisar de meia maçã cortadinha. Vocês também podem usar o ralador, ok meninas? Em seguida, nós iremos precisar do açúcar. Eu estou utilizando o branco, mas se vocês fizerem essa receita com o açúcar mascavo, é melhor ainda. Basicamente, são apenas esses dois ingredientes para fazer o mel de maçã. Porém, eu vou potencializar essa receita com uma colher de sopa das sementes de mostarda escura que vocês também podem substituir pela canela, pelo hibisco, pelo anis estrelado. Ou seja, vocês podem utilizar qualquer estimulante capilar que vocês tenham em casa. E eu vou utilizar também o melado de cana, ok? Agora eu irei pegar um potinho de vidro limpo e colocar os ingredientes alternando. E depois de colocar tudo, eu vou deixar esse vidrinho dentro do forno, levemente aquecido. Pelo amor de Deus, vocês não deixem o forno quente, hein? É só para dar uma leve aquecida no forno e coloca o vidrinho lá dentro. Fecha e deixa por 24 horas. Após esse tempo de pausa, vocês podem ver que está pronto o nosso mel capilar. Vocês tanto podem passar pela peneira ou então coar com um paninho, ok? Então, minhas divas, esse mel vocês podem utilizar diretamente no couro cabeludo puro ou então misturado com um pouquinho de babosa, com um pouquinho de óleo vegetal, com leite de coco. Vocês podem usar ele de várias formas. Outra forma bem legal é misturar de uma ou duas colheres de sopa na hidratação ou também na nutrição. E vocês podem conservar ele na geladeira de 15 a 20 dias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E eu deixo um beijo carinhoso para todas vocês. Deixo um cheiro para as meninas lá do grupo do Zap. E estou te esperando lá no Instagram, tá bom? Beijo! Tchau!